A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Foi realizado na manhã desta terça-feira, 4 de março, em Camacuã, a Operação Sicília 2, visando combater crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação está sendo realizada há três anos, onde foi descoberta a existência de uma quadrilha composta por mais de dez integrantes, que explorava jogos de azar, lavagem de dinheiro e até mesmo tentativas de homicídios e assassinatos contra pessoas que afetassem a liderança da quadrilha na cidade e na região. Na operação, foram apreendidos seis imóveis em Camacuã e um em Arambaré, sendo quatro casas e três terrenos, e dois veículos, um carro ix35 e uma Mercedes-Benz. O patrimônio sequestrado está avaliado em cerca de R$ 3 milhões. Até o momento foi preso preventivamente um homem, com iniciais MASP, de 45 anos, supostamente líder da organização. Participaram da operação 22 agentes e três delegados da 29ª Delegacia de Polícia Regional de Camacuã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri